O Côndor tem presentes para cada estilo de mãe. Para a mãe vaidosa. Para a mãe tecnológica. Para a mãe fashion. Para a mãe gourmet. Para a mãe festiva. Para a mãe esportista. Para a mãe intelectual. E para todas as mães, três palavras. Nós amamos vocês. Existem vários estilos de mães. O presente de todas elas está no Côndor. Clientes do transporte coletivo de Apucarana. Não use dinheiro no ônibus. Utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Vem até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, Sala 4. Para mais informações ligue 3047-3177. Val. Transporte de qualidade. Imagina poder comprar nas lojas M&M de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas M&M para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Na hora, novo app Lojas M&M. Inovação e facilidade pra você. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e oito já. Bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje. Manhã de sexta-feira, dia três de maio de dois mil e dezenove. Há um friozinho básico lá fora, dezessete graus. Algumas nuvens escuras no céu, daqui a pouquinho a previsão do tempo. Vamos aos destaques de hoje do nosso noticiário. Polícia Militar inicia treinamento para policiais da reserva que vão atuar em escolas. Seis e cinquenta e nove. Bom dia, Andrew Alves. Bom dia, César. Bom dia, Cadu. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Meus destaques hoje vão para o lançamento da campanha de agasalhos em Arapongas, que aconteceu ontem. Um homem de quarenta e dois anos, que é suspeito de matar duas mulheres em Humuarama. Uma produtora rural, que abriu um desvio do pedágio após descumprimento de contrato com ela, entre o pedágio e ela. E também sobre a caminhada da paz em memória de Eduarda Shigematsu. Seis e cinquenta e nove agora. Bom dia, Cadu. Bom dia, César. Bom dia, Anderson. Bom dia, os nossos ouvintes. Bom dia, Andrew. Bom dia, Cidade. Daqui a pouco a gente traz aí as broncas da área policial, atendidas nas últimas horas pela equipe do décimo batalhão. A gente também vai estar falando do Maio Amarelo. Ontem houve uma ação muito legal no Hemonúcleo aqui de Apucarana. Agentes de trânsito, inclusive, fazendo doação de sangue. Daqui a pouco a gente ouve o doutor Altimar Carleto e também o Carlos Mendes falando sobre essa ação. Vamos estar falando de esportes. Os resultados de ontem, do Campeonato Brasileiro ao Vasco. Já começa a pensar em outro nome. Após Dunga não responder aí o interesse do time Cruz Maltino. E já que a gente está falando do Rio de Janeiro, o Flamengo não sabe se vai contar com o Abel Braga para a próxima fase da Libertadores. Para o próximo jogo da Libertadores. Estão querendo fritar o Abel lá no Rio de Janeiro. A gente também vai estar falando um pouquinho mais do esporte amador aqui de Apucarana. Você no Bom Dia Cidade. Com tudo isso e muito mais, você é convidado a participar conosco. Hoje nós teremos ao vivo a participação da Secretária Municipal de Cultura, Maria H. Que vai fazer um convite a todos para a pré-conferência Municipal de Cultura que acontece amanhã. Vamos falar também aqui sobre a coleta de lixo eletrônico que também acontece amanhã em Apucarana e região. Eu disse muito mais, pode participar conosco através do 439-9108-3315. Fique à vontade. Também na timeline do Facebook, mande seu recadinho por lá. Você também participa conosco. Você daqui a pouquinho manda o seu Bom Dia. Informação. Bom Dia Cidade. Entretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Estamos no dia 3 de maio, é claro. Todo país comemora, ou melhor, celebra aí o Maio Amarelo. E nós vamos agora para Curitiba para saber quais as ações do estado do Paraná para aí o Maio Amarelo. Que obviamente a intenção disso tudo é prevenir mortes no trânsito, principalmente. Acidentes que terminam em morte. Evitar acidentes. Fazer com que as pessoas dirijam na defensiva. Que as pessoas tenham um pouco mais de consciência no trânsito, principalmente. E a partir daí, todos os acidentes devem ser trabalhados, evitados, desde acidente de trabalho até acidente com os veículos. Quem traz a informação para nós do estado é o repórter Rodrigo Arendt. Todo o Paraná, a campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de diminuir o número de acidentes no trânsito e preservar a vida. Este ano, o tema é Maio Amarelo no Trânsito, o sentido é a vida. A campanha apela para o poder das crianças e influenciar o comportamento dos pais. A conduta responsável busca diminuir a taxa de mortalidade nos acidentes de trânsito no estado, que é de cerca de 20%. No ano passado, foram 2.338 mortes. O vice-governador Darcy Piana participou do lançamento da campanha realizado no auditório da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, em Curitiba. Ele afirmou que o alto número de mortes reforça a importância de se ter uma maior responsabilidade nas ruas. Não temos guerra dentro do país, mas temos mais morte do que muitos países que vivem em guerra, que vivem se degradando entre os próprios irmãos. Então nós precisamos tratar disso com responsabilidade de estado, fazendo com que a população entenda de que muito dinheiro está se gastando, muita gente está morrendo e muitos recursos que poderiam atender a saúde de muita gente estão sendo destinados a esses acidentes que poderiam ser evitados. De acordo com o Ministério da Saúde, foram registradas mais de 37 mil mortes por acidentes de trânsito em 2016 no país, última contagem fechada pelo órgão. Segundo dados do SUS, cerca de 60% dos leitos hospitalares são ocupados por vítimas do trânsito. O diretor do DETRAN Paraná, César Cugutti, afirma que é preciso ter mais sensibilidade com este assunto. Esperamos aí que a comunidade realmente se sensibilize em ser mais educada em relação às normas de trânsito, até porque ninguém sai de casa querendo matar, ninguém sai de casa querendo morrer. E a coisa acontece, acontece por falta de educação, falta de observância, e é uma coisa que a gente tem que tentar evitar, e isso só depende realmente do usuário do Sistema Nacional de Trânsito. No Paraná, o número de acidentes de trânsito com mortes caiu 8% no ano passado, em relação ao mesmo período de 2017. No entanto, o número de mortes aumentou 3% entre os motociclistas, chegando a 680 mortes, e 47% entre os ciclistas, um total de 144 mortes. O vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, Mauro Gil, destacou a força da criança como canal de influência da família, neste que será o foco da campanha atual. Quem tem mais poder sobre a família para mudar o comportamento são as crianças. Então, o apelo é que as crianças fazem para os seus pais para que se comportem no trânsito. Não falem no celular, não bebem e dirigam, e quando forem sair para beber, saiam, mas sem dirigir. Entendeu? Então, o apelo é justamente isso, tentar focar nas crianças, que é o maior, o canal mais forte de comunicação com a família. Pois é, o Maio Amarelo acontece em 27 países, em 423 cidades diferentes. O mês de conscientização foi lançado em 2014, em uma iniciativa da ONU, Organização das Nações Unidas. Bom dia, cidade! Jornalismo de conteúdo. E desde então, em Apucarana também vem acontecendo, né, Cadu? Sim, também vem acontecendo, inclusive agentes de trânsito da Prefeitura de Apucarana compareceram ontem ao Emonuto para doação de sangue. A ação faz parte da programação local do Movimento Maio Amarelo, que este ano tem como morte no trânsito Sentida e a Vida. Uma realização encabeçada pela Superintendência de Trânsito do Município, com o objetivo, a programação é chamar a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Consequentemente, a importância de doar sangue. O chefe da 16ª Regional de Saúde, o médico Dr. Altimar Carleto, enalteceu a ideia e ressalta a necessidade regional de abastecimento do banco de sangue. Atualmente, o Emonuto de Apucarana capta cerca de 600 doações ao mês, mas o ideal é o dobro disso. Em comemoração ao Maio Amarelo, que é um momento de conscientização da população em relação aos acidentes de trânsito, acidentes motociclísticos, acidentes com bicicletas, acidentes com pedestres, além dos acidentes com automóveis, caminhões, enfim. É um momento que a população é chamada a tomar consciência das consequências do mau uso dos nossos veículos dentro das nossas ruas, quando muita gente acaba sendo atropelada, muitas vidas são ceifadas em função de acidentes, colisões. Então, pelo menos nesse momento, a gente consegue ter o apelo para chamar a população para pensar bem em relação a tudo isso. E é claro, nós estamos aqui no Emonúcleo, que é um repositor de sangue para os hospitais, etc. E é claro que tem tudo a ver, né? Acidentes, aumenta sempre a quantidade de sangue necessário nos hospitais, e por isso é um momento também de pedirmos que a população venha para o Hemocentro, para o Emonúcleo, fazer a sua doação, aproveitar esse momento de conscientização para também fazer essa ação de doação de sangue. Mas é um ato de altruísmo, é um ato de bondade, é um ato de fraternidade para com o próximo, e realmente é isento de dores, isento de qualquer tipo de consequência. Tendo bem de saúde, não tendo tomado vacinas recentemente, não tendo... A pessoa também não deve ter sido submetida a algumas cirurgias, extrações dentárias recentemente, tendo uma vida sexual saudável, uma vida pregressa saudável. Essa pessoa, com certeza, é uma potente doadora de sangue. O Carlos Mendes, chefe aí da Superintendência de Trânsito de Apucarana, também falou aí sobre o Maio Amarelo. Nós estamos aí iniciando as atividades do Maio Amarelo, né? E uma das primeiras, principais, mais importantes é a doação de sangue, porque é um ato humanitário. O sangue e a doação de sangue tem tudo a ver com o trânsito, né? O trânsito é uma das maiores demandas aí do hemonúcleo. As pessoas acidentadas, elas têm a necessidade do sangue imediato. E não dá para planejar, não dá para se programar, a gente tem que ter o sangue em estoque. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Hoje a gente está aqui falando, daqui a pouco você está necessitando de sangue. Isso pode acontecer com qualquer um da população. Então é importante que as pessoas tenham essa conscientização, o mês de Maio Amarelo é para isso, e que eu até faça um apelo aqui, que as pessoas nesse mês, e não só nesse mês, mas principalmente agora, né, com essa movimentação, venham até o hemonúcleo e façam doação de sangue para colaborar e para fazer com que a gente fique com um estoque legal de sangue. Ao longo do mês todo a gente vai estar fazendo várias atividades, focando nessa questão da doação de sangue como ato humanitário, mas também a conscientização do trânsito, né? Então, sábado que vem, nós estaremos na praça, terá um passeio ciclístico bem rápido para não incomodar o trânsito também, mas para demonstrar que um dos usuários do trânsito é o ciclista, né? E que deve-se ter respeito com o ciclista, assim como o pedestre, assim como a pessoa com deficiência, assim como o motociclista, assim como a pessoa do carro, a pessoa do transporte público, que utiliza o transporte público, e todos em algum momento estão em um desses modais, né? Então a gente, às vezes você é o pedestre, às vezes você é o motorista, às vezes você é o cara que está no transporte público, às vezes você está na moto. Então é necessário que você tenha respeito, né? É necessário que tenha a conscientização de que todos estão no mesmo barco e se todos respeitarem as regras, fica muito mais fácil a convivência e se evita acidentes e perdas de vida e sacrifícios aí que não podem acontecer. Só lembrando que podem doar sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos, menor de idade sempre acompanhado aí de responsável legal, que estejam em boas condições de saúde e tenham no mínimo 50 quilos. O Hemo Núcleo de Apucarana fica na Avenida Corifeu de Azevedo Marques 501, próximo ao SAMU e o Complexo Esportivo do Lagoão. O telefone de contato para agendamento é o 3420-4200. Sete horas e dez minutos agora. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e dez minutos agora. Vamos direto para o Estado conversar com o nosso amigo Carlos N. A respeito aí das informações do Estado do Paraná, que tem destaque na manhã desta terça-feira. Desta sexta-feira, com cara de terça, né? Vamos para o Estado agora com o Carlos N. Zeto com a gente. Carlos, bom dia. Bom dia, muito bom dia, César Neves. Bom dia, ouvinte da Rádio 98 FM e também da Rádio Estrela FM, cento e seis ponto cinco de Santa Fé. Agora são sete horas e onze minutos e vamos para aquele nosso giro com algumas das principais informações da capital e também do Estado. A Justiça interditou, César, um lar de idosos em Campo Largo, aqui na região metropolitana de Curitiba. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do Paraná. Em visita ao local, o MP observou diversas ilegalidades sanitárias e situações que caracterizam maus tratos contra as pessoas mantidas na entidade. Uma das situações presenciadas foi uma senhora de oitenta e dois anos, veja você, que se encontrava muito debilitada, em más condições de higiene, pesando menos de trinta quilos. E com diversas feridas pelo corpo, né? A promotoria de justiça acompanha a situação do local desde dois mil e dezesseis. O lar foi notificado várias vezes pela Vigilância Sanitária Municipal e pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Campo Largo a respeito de problemas estruturais e também sanitários. O problema é que os proprietários do local sempre se comprometiam a ajustar as ilegalidades, mas isso nunca ocorria. Atualmente, onze internos com idades entre sessenta e quatro e noventa e dois anos vivem na instituição. Os representantes do MP até encontraram pessoas subnutridas, com ferimentos, sujas e reclamando de dor. O órgão também pediu na ação que os responsáveis pelos idosos sejam acionados pela justiça e que a Prefeitura de Campo Largo acompanhe a situação para garantir que as pessoas que estavam abrigadas na entidade não fiquem desassistidas ou em situação de risco. Lamentável, realmente. Sete horas, treze minutos, o DETRAN Paraná lançou, nessa quinta-feira, a campanha Maio Amarelo 2019. O movimento acontece simultaneamente em todo o mundo durante este mês, dedicado à prevenção de acidentes de trânsito e redução de vítimas. E no Paraná não temos muitos motivos para comemorar, não, viu? Do início do ano até o primeiro dia de maio, segundo informações do Sistema Digital de Dados Operacionais do Corpo de Bombeiros, foram registrados 15.145 acidentes de trânsito, isso em todo o estado. No mesmo período do ano passado, haviam sido 14.628 registros. Todos nós, envolvidos no trânsito, motoristas, pedestres, ciclistas, precisamos fazer o nosso papel, né, César, para reduzir todos esses números aí no estado e também no Brasil, claro. Muito bem, Carlos. Aqui em Apucarana também nós tivemos aqui o lançamento essa semana, ontem, aí com mais firmeza, né, também do Maio Amarelo, falando sobre acidentes no trânsito, inclusive acidente de trabalho também, acidente no trânsito, principalmente uma desatenção enorme. Apucarana hoje é uma cidade com 133 mil habitantes, tem cerca de 80 mil veículos que circulam fora os veículos de fora que passam pela cidade, quer dizer, nos horários de pico você leva 10 minutos para você passar e duas quadras na cidade. Como é que Curitiba está se virando com a quantidade de veículos e como que essa chamada para que as pessoas dirijam preventivamente tem reforçado o Maio Amarelo por aí? Como é que você percebe o trânsito da capital, Carlos? Aqui são milhões de veículos circulando todos os dias, né? Então, se imagine só, não há espaço para a imprudência realmente, né? Com esses números aí que a gente não pode, como diz no texto, comemorar, a gente precisa realmente levar muito a sério esses dados. 7h14, voltamos amanhã então, aliás, segunda-feira, a partir das 7h10 da manhã, César, com mais informações ao vivo aqui da Rede AERP de Notícias. Muito obrigado, Carlos N, ao vivo de Curitiba com a gente, com a Rede AERP de Notícias. O Carlos volta às 2h da tarde com informações do estado do Paraná, atualizando também como é que está o estado logo no início, né? Virando o almoço aí, para a gente ter noção, pelo menos, como que está girando o Paraná. As informações que você acompanha com a AERP de manhã no Bom Dia Cidade e logo após o almoço também, às 2h da tarde. Comece o dia bem informado. Bom Dia Cidade! 7h15 agora, vamos adiantar o trecho por aqui já. É hora da gente falar do tempo, como é que fica o tempo já para a sexta-feira. E é claro, chega na sexta-feira, todo mundo quer saber se vai chover também no final de semana, como é que fica já o final de semana também. O pessoal já começa a olhar para o céu, será que essas nuvens se estendem durante a sexta-feira toda e se no sabadão deve chover ou não por aqui também. Bom Dia Cidade! E a previsão do tempo! Vamos lá, Andrew Alves. Diga para nós, Igor, o que que os nossos gloriosos meteorologistas do Climatempo, da CIMEPAR, enfim, que leitura eles fazem do satélite nesse momento? Bem, hoje acentua-se um núcleo de baixa pressão localizado entre o Paraguai e o norte da Argentina e assim é previsto o desenvolvimento de áreas de instabilidades, principalmente entre o oeste e o sudoeste, provocando chuva com trovoadas isoladas entre a tarde e a noite nas diversas regiões do estado. De acordo com os meteorologistas, em Apucarana e região, teremos sol com muitas nuvens e possíveis pancadas de chuva durante a tarde e a noite, podendo chover até 20 milímetros durante o dia. Já para amanhã, teremos o sol e aumento de nuvens durante a manhã, com possíveis pancadas de chuva também à tarde e à noite. Agora faz 17 graus e deve esquentar mais que nos dias anteriores, já que a máxima está prevista para 27 graus. No momento, os aeroportos do Paraná e do Brasil afora funcionando normalmente. Sete horas e dezessete minutos ontem à tarde chamou a atenção da gente, deixou o pessoal desesperado, né, quem acompanha aí as mídias e as notícias que caem em cima da hora. A Índia, né, pedindo aí para que 800 mil pessoas deixassem suas casas por conta de um furacão ciclone que estava se aproximando da costa polar. O mundo todo mesmo preocupado com o meio ambiente. Imagina você ter que tirar 800 mil pessoas de casa? Como é que vai fazer para atender essas pessoas? Menos pior fazer assim do que ter que atender essa gente toda depois de quando acabam sendo alvo, né, um furacão numa catástrofe natural dessa forma. Cotação do Mercado Econômico. Patrocínio For Counts Criptomoedas. Sete e dezessete agora. É hora da gente saber como é que está se comportando o mercado. Fechando já o mercado asiático para o final de semana. E aí na sexta-feira, geralmente, o mercado no Brasil tenta recuperar as percas da semana. A semana que teve quebra no meio. Como é que fica isso, Cadu? Meu mercado asiático, principal índice da Bolsa japonesa, fechou essa sexta-feira, fecha a semana em baixa de 0,22%. Principal índice da Bolsa australiana fecha praticamente de forma estável, leve baixa de 0,04%. Já principal índice da Bolsa chinesa fechou a semana em alta de 0,52%. Lá na Europa, principal índice da Bolsa francesa está abrindo essa sexta-feira em alta de 0,17%. Já principal índice da Bolsa britânica está abrindo em alta de 0,76%. Principal índice da Bolsa alemã está abrindo em alta de 0,30%. Aqui no Brasil, a expectativa é que o dólar comece o dia em alta, assim como fechou ontem, alta de 0,92%, cotada a 3,95%. Peso argentino ontem fechou em baixa de 0,23%, cotada a 0,08%. O euro fechou em alta de 0,78%, cotada a 4,42%. A Bovespa fechou em baixa de 0,86%, com 95.527 pontos. Para quem investe em criptomoedas, o Dash começa essa sexta-feira valendo R$ 483,32. E atenção, porque o governo quer regulamentar uma nova modalidade de crédito, voltada principalmente para pessoas de idade mais avançada, conhecida como hipoteca reversa, no qual o imóvel já quitado é dado como garantia na operação, segundo informou ontem o Ministério da Economia. De acordo com o diretor aí do Ministério da Economia, a grande vantagem dessa modalidade de critério é o cliente poder continuar morando em sua residência. Ele explicou que o mais comum nesse tipo de operação é o cliente receber um fluxo mensal de empréstimo dos bancos até sua morte, um tipo de renda vitalícia, mas também pode ser contratado um desembolso único de uma vez só no momento da assinatura. Outra possibilidade desse tipo de modalidade de financiamento é o contratante pegar todos os recursos de uma só vez no momento da assinatura. Se o cliente quiser, ele também pode optar por quitar o empréstimo antes de morrer como forma de liberar seu imóvel, dado em garantia na operação. Caso queira se mudar, ele também terá de quitar a dívida com o banco. Atenção você que é ousado em investimentos e quer ganhar dinheiro. Chegou a hora de investir em moeda virtual. A criptomoeda está acessível no Brasil para todos. Com uma moeda, você já consegue um rendimento médio de até 0,5% ao dia. Por exemplo, na poupança, rende menos disso por mês. Criptomoedas. Sucesso no mundo, agora acessível para você. Ligue para 43 999 36 8884. Fique por dentro do que está acontecendo hoje. Curtindo o blog da 98. Acesse 98FM apucarana.com.br. A notícia na dose certa. 98. Para valorizar a sua empresa e as vidas que fazem parte dela, o SESI no Paraná está lançando o troféu. SESI de melhores práticas em segurança, saúde e bem-estar. Em parceria com o Great Place to Work. Participe e mostre que a sua indústria merece ser reconhecida. Porque cuida dos seus colaboradores, investe em processos mais seguros e incentiva uma rotina mais saudável. Troféu SESI Great Place to Work. Saiba mais no site sesipr.com.br. O Condor tem presentes para cada estilo de mãe. Para a mãe vaidosa. Para a mãe tecnológica. Para a mãe fashion. Para a mãe gourmet. Para a mãe festiva. Para a mãe esportista. Para a mãe intelectual. E para todas as mães, três palavras. Nós amamos vocês. Existem vários estilos de mães. O presente de todas elas está no Condor. Clientes do transporte coletivo de Apucarana. Não use dinheiro no ônibus. Utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Vem até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, Sala 4. Para mais informações, ligue 3047-3177. Val. Transporte de qualidade. Imagina poder comprar nas lojas M&M. De onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas M&M. Para ter o menor preço do Brasil. Na palma da mão. Baixe agora mesmo. E tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Na hora. Novo app Lojas M&M. Inovação e facilidade pra você. Rede Saúde. Rede Saúde. A Farmácia Saúde está com uma novidade. Rede de Farmácia Saúde. Sim, também cuidamos do seu animalzinho. Agora a Farmácia Saúde tem manipulação veterinária. Pra você cuidar de seus amiguinhos. Com a qualidade e a confiança que você já conhece. Pensou em medicamento veterinário? Pensou em Farmácia Saúde? Rede de Farmácia Saúde. O melhor preço é aqui. 7 horas e 23 minutos agora. Bem-vindos de volta ao Bom Dia Cidade. Você que está ligando seu rádio agora. Não perca a hora. Tome seu café com a gente todas as manhãs. Agora é exatamente 7 horas e 24 minutos. A gente vai falar sobre uma carga de amendoim que caiu na BR. Vamos falar sobre um caminhão ontem também. Que procoda nado aqui também no João Paulo. Aqui precisou de atendimento do SEAT. A gente vai falar sobre isso também. Bom, mas chegando agora esses dias mais frios. A gente começa a se preocupar também com campanhas que devem acontecer durante todo ano. Mas nesses dias a gente tem a tendência a se tornar um pouco mais humano, né? E ver que, opa, tem gente que passa frio na rua. E aí, como é que faz? Como é que a gente pode fazer para ajudar? É claro, e as entidades se antecipam, instituições também, para a gente poder fazer essa ajuda, né, Andrew? Isso mesmo. Na tarde de ontem aconteceu o evento de abertura da campanha Cabide Não Sente Frio. E como você pode acompanhar nas redes sociais, terão um vídeo, né, passando por aí, para justamente essa doação de roupas e calçadas para o inverno em Arapongas. O evento, ele ocorreu no Cine Teatro Mauá e contou com a presença de algumas figuras políticas da Cidade dos Passos, incluindo o prefeito Sérgio Onofre. Muitas crianças também marcaram presença, pois muitos colégios do município estão colaborando com a campanha. E eu conversei com duas pessoas importantes nessa campanha. a secretária de assistência social, Ismailda, que fala um pouco sobre o assunto. Ismailda, qual a importância dessa campanha para a cidade e para a região? Então, nós estamos lançando hoje o terceiro ano consecutivo da campanha. Os outros dois anos, assim, foram um sucesso. E nós temos ajudado, assim, várias famílias que procuram os CRAs, os Centros de Referência da Assistência Social, que necessitam de roupas. Inclusive, o maior alcance social são as pessoas que estão em situação de rua. Então, quando nós recebemos doações, é repassado bastante para a população que está em situação de rua. E vocês têm uma estimativa, assim, de quanto arrecadar? No ano passado, nós atingimos uma meta de 26 mil peças de roupas. E esse ano, nós queremos aumentar essa meta. Queremos chegar aí com uns 30 mil peças de roupas. E só para complementar, não é só a questão de doar, de fazer, acalentar o frio do irmão. Mas, assim, você já está trabalhando com as crianças, você pode ver aí, que são várias crianças da rede municipal de ensino, dos nossos projetos sociais, fazendo a doação. E você já está trabalhando isso com ela, o altruísmo, o doar para o outro, ajudar o próximo, a empatia. Eu também conversei com a Alânia, que é diretora de um colégio rural em Arapongas, falando sobre esse envolvimento das crianças com a campanha. Gostaria de saber como trabalhar dessa questão de empatia pelo próximo com as crianças. Bom, essa empatia a gente trabalha assim em todos os momentos, dentro da sala de aula, nos pequenos gestos. Então, a gente sempre fala, o que eu quero para mim, o bem que eu quero para mim, eu tenho que passar para o meu irmão. E esse gesto, igual essa campanha dessa vez, né? Cabide não tem frio, a gente está trabalhando essa suma importante. Mas o que não serve mais para mim, mas para o meu irmão serve. Então, às vezes também, não só o gesto do agasalho em si, mas também o gesto, um abraço. Um abraço também, onde que ele vai? Vai aquecer o coração também. E as crianças se mostram interessadas? Sim, todas, inclusive hoje, todas trouxeram de casa a sua doação, com muito carinho. Muitas mães trouxeram sacolas até, que vão arrecadar mais, né? Então, a gente viu que foi uma receptividade muito grande. Sete e vinte e sete agora, e para as pessoas poderem colaborar de fato, também podem colaborar, né? Isso, elas podem ir nos pontos espalhados pela cidade, pontos no Cine Teatro Mauá, na Igreja Matriz, e podem deixar suas peças de roupas, agasalhos em geral, sapatos e afins. Você no Bom Dia Cidade. Sete e vinte e oito agora, já nós vamos trazer aqui a secretária municipal de cultura, Maria Garra, falando com a gente sobre a pré-conferência municipal de cultura. Nossos ouvintes participando conosco por aqui. A Lourdes de Cambira, está perguntando aí a respeito dos nossos, do nosso pessoal por aqui, da nossa equipe, né, Lourdes? Muito bem, vai tomar um café com a gente por aqui. Ela tem um filho de oito anos que gosta de escutar o Bom Dia Cidade todo dia, indo para a escola lá em Jandar do Sul. Obrigado, Lourdes. Beijão para o teu filho aí, para o Lucas, lá de Cambira também. Nosso ouvinte mandando um bom dia por aqui também. O pessoal lá de Santa Fé mandando um bom dia para a gente também, participando com a gente. Eles que acompanham lá também pela 96.5 FM. Bom, nós temos uma reclamação aqui e a sugestão, né, do pessoal pedindo para que o Silnei... Bom dia, Silnei. Muito bem, bom dia, Silnei. Ao Carlos Mendes, ao pessoal do Trânsito, que agora há pouco, numa gentileza e numa demonstração de exemplo, né, com o Maio Amarelo, doaram sangue lá no Hemonúcleo, para iniciar muito bem esse mês, esse período onde as pessoas devem evitar acidentes mais graves. Nós temos aqui, então, essa ouvinte pedindo para que coloquem, pelo amor de Deus, em funcionamento os semáforos ali na rua Oswaldo Cruz, na esquina ali com a Nagib Dair, na esquina com a Gastão Vidigal, lá embaixo, na esquina do Leblon, viu, Anderson Santos? Pois é. Ela disse o seguinte, ela ligou agora há pouco, falou por telefone, inclusive, o César, o mais difícil já foi feito, caiu investimento com o semáforo. Mas já faz aí algumas semanas, por que não coloca funcionar de uma vez? Porque os carros estão batendo por lá, estão bicando. E realmente se colocou porque é importante, né? Deve haver algum motivo para que isso comece a funcionar. Nós esperamos que seja, aí estavam esperando o início do mês de maio, por conta do Maio Amarelo. Então, os moradores, quem passa por lá de carro, está esperando que isso seja ligado. Viu, o Carlos Mendes, aí o pessoal do trânsito do município, o prefeito Júnior também, que acompanha a gente todas as manhãs. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos vocês. O pessoal está sugerindo que coloque funcionar os semáforos por lá. Nossos ouvintes já me acordando às quatro horas da manhã, mandaram fotos para a gente, mandaram um texto também a respeito desse problema aqui. Ela mandou assim, ó. Bom dia, César, são exatamente quatro e um da manhã. Estou na clínica da criança, saiu de casa às três e quarenta para vir, conseguiu consulta, para conseguir consulta para dois filhos. Chegou, já tinha três pessoas na frente. Isso quer dizer que chegaram lá menos de três horas da manhã. Semana passada, ela disse que foi, tinha mais de quarenta pessoas. Situação complicada para conseguir consulta. Vai ter que começar a virar a noite, né? Queria saber como é que o pessoal pode aí ajudar nesse problema por aí. Resolver os problemas dos médicos, que são ótimos o atendimento, mas precisam de mais pediatras, precisam de mais atendimento. Atendem poucas crianças. Segundo o ouvinte, tem um filho de seis anos e um com apenas quinze dias. É claro, não tem como trazer de madrugada. Aí vem pegar consulta, quando consegue, horas depois, já no final da madrugada, volta correndo para casa para trazer, para conseguir consulta. Porque se for chamado duas vezes para a triagem e não estiver lá, olha só que desespero, né? Perde a vaga. Aí tem que voltar no outro dia e começar tudo de novo. É claro, a doença não espera, não pede passagem. Será que tem como fazer algo? Ela sugere aqui que o prefeito dê uma passada por lá um dia desse de madrugada. Bom, pessoal, vou esperar até seis da manhã, só para ver a quantidade de gente esperando uma vaga para os seus filhos serem atendidos. Fica aqui o apelo real, concreto e muito sensível da nossa ouvinte. E convidando o prefeito para dar uma passada por lá de madrugada, para conversar com as pessoas, para sentir também na pele o que as pessoas passam por lá, porque a gente sabe do movimento que o município está fazendo para tentar melhorar isso. Médicos foram contratados, enfermeiros foram contratados também para melhorias no serviço. A UPA vai ter uma melhoria também na quantidade de pessoas e também na estrutura, quer dizer, para melhorar também a forma de fazer o atendimento lá dentro. Mas é preciso avançar um pouco mais. O que precisa ser feito? Bom, eu acho que aí é conversar com as pessoas que sentem isso na pele, né? A gente está do lado de cá, é fácil falar. As redes sociais reclamam de monte, mas também é difícil sentir como que as pessoas sentem esse problema. Então fica aqui a reclamação do ouvinte real. De fato mesmo, esse problema é todo dia, em todos os postos de saúde, a gente vê fila, a gente esperando de madrugada para ser atendido. E tomara que sejam sendo bem atendidos, né? Porque às vezes é mal atendido e ainda não tem médico. 7h32 agora. Bom dia, cidade. Entrevista. Bom, esse assunto me chama muito a atenção. Eu sou pela cultura, eu gosto desse assunto e para se falar em investimentos pela cultura, a gente fica muito feliz mesmo. Maria Gara está com a gente mais uma vez. Ela que é secretária de Cultura e Turismo de Apucarana e nós temos a pré-conferência municipal de cultura. Bom dia, Maria Gara. Bom dia, César. Bom dia, ouvintes. Nós estamos aqui já finalizando os preparativos para essa pré-conferência que acontece amanhã, sábado, a partir das 8 horas ali no Cine Teatro. Fala pra nós a diferença da pré-conferência para a conferência. A gente teve essa confusão e é normal isso aí, né? Quando aconteceu a pré-conferência de saúde, por exemplo. O que se faz na pré-conferência aqui dia para amanhã é tão importante a participação quanto na conferência, Gara? Exatamente. A pré-conferência da cultura, que você entende que a cultura é um processo bem diferenciado da saúde. Cada setor tem as suas necessidades, o seu diagnóstico. E a cultura em especial, ela tem diversos setores, como outros departamentos. E nós temos ali a dança, teatro, música, artes visuais, artes cênicas, exatamente artesanato, gastronomia. E esses diversos setores, essa comunidade artística, está sendo chamada para pré-conferência. Então, nessa pré-conferência, é um diálogo, vai ser posicionado aí o que foi feito na primeira conferência de cultura que aconteceu em 2016. E vamos ouvir, então, vamos formar grupos, diferentes setores, para que eles conversem e vejam as propostas. Então, é uma coisa mais simples, mas um trabalho muito importante que vai direcionar ali a conferência. E essa conferência, ela tem um diferencial, porque estamos aí preparando o primeiro edital de projetos, que vai acontecer no próximo momento, aí no prazo de uns 60 dias, acredito. E é uma coisa muito esperada pela comunidade artística. Isso aí já aconteceu na gestão do Dr. Beto Preto, que se posicionou a favor da criação do Sistema Municipal de Cultura, do Fundo Municipal para o Projeto, e tem a continuidade com o prefeito Júnior, que também está preocupado e querendo aí oportunizar muito para toda a comunidade artística. Então, amanhã, nos sábados, vamos receber toda a comunidade artística, que vai preparar os projetos, vai preparar aí toda a regulamentação que vai acontecer na conferência do próximo dia 25 de maio. Ontem, conversando com algumas pessoas a respeito disso, me perguntaram, mas e aí, como é que eu vou fazer o projeto? Como é que a gente vai fazer esse projeto? Como que se faz esse projeto? Pode ser um projeto para um livro que eu quero escrever, um projeto para um disco que eu quero lançar, é um projeto para uma peça de teatro, uma peça de jazz, enfim, muitos músicos, muitos dançarinos em Apucarana, pessoas que mexem com teatro também, projetos de todas as artes, mas o momento é para saber do assunto e ver quais são as prioridades, né, H? Exatamente, isso aí você fez um questionamento muito importante. E nós, como gestão pública, estamos preocupados em preparar as pessoas, e os segmentos para esse momento de criação de projetos. Então, nós estamos aí já lançando um programa que nós intitulamos Construindo Cultura. Os caminhos para o empreendedorismo cultural. Nós vamos fazer palestras, minicursos, oficinas, workshop, rodas de conversa a respeito da criação, execução de projetos, orientando todos os artistas, porque nós temos ótimos, ótimos artistas em todos os segmentos. Só que como fazer um projeto? Como prestar contas? Você sabe que esse valor que foi colocado ali numa conta pública para incentivo à cultura, que é o Fundo Municipal, ele é um dinheiro sério, que vai exigir uma série de regulamentações para ser utilizado, encaminhado e prestado contas. Então, é importante a pessoa que quer participar, ela se interesse em participar também desse preparo que nós vamos oferecer aí. Nós vamos fazer acontecer todas as quintas-feiras lá na Praça Céu, esse preparo para os projetos. Então, as pessoas devem comparecer, nós já vamos anunciar aí, num próximo momento, vamos divulgar bastante, estarei aqui também, né? Com você mais uma vez, falando sobre esse assunto tão importante para a comunidade artística. Muito bem, Apucarana, nós temos vários espaços aí para artistas, temos aqui centenas de artistas, mesmo, né? Compositores, escritores, e muitos mais em potencial que ainda não colocaram isso para rodar, ou colocaram mais de forma oficial, ainda não ganham com aquilo, né? E Maringá, por exemplo, você tem uma ideia aí, nós temos aí uma produção artística muito grande, com grandes produtores já que funcionam, né? Que estão, quer dizer, já há um movimento de estudo em andamento, mas não depende dos produtores, depende dos criadores, né? Dos artistas mesmo, correr atrás, e é o momento para fazer isso, né, H? Exatamente, então está aguardando. O município não pode reclamar depois que o município não está dando apoio, porque o apoio, de fato, é esse. É a forma legal de você ter recurso oficial para conseguir investir num projeto seu. Exatamente, César, muitas pessoas nos procuram lá, querendo fazer o seu livro, o seu CD, etc., mas precisa entender que o município não pode simplesmente acatar esse artista e patrocinar. Existe uma forma legal de fazer acontecer isso. Então, o artista precisa entender. Então, espero que eles compareçam amanhã para fazermos o primeiro estudo e caminhar junto com a secretaria e junto com a prefeitura municipal. Muito bem, é claro que o estudo depois vai virar um grande casting de artistas oficiais em Apucarana, que aí, se o município pode, pode promover, né? Porque já estão com o investimento oficial. É isso aí que eu quero, a participação de todos. Muito bem. A Gara, obrigado, viu? Bom trabalho para você, Maria Gara. Ela não para. Estive ela correndo naquela esquina ali da Valdana. Um abraço para o Ricardinho da Valdana, para todo mundo, para lá e corre, para lá e corre, para cá. Você vê, ela mal para para conversar com a gente. Essa semana a gente conseguiu parar, não tomamos um café, não deu tempo. Eu, ela e o Marcelinho na esquina. E falamos sobre esse assunto, né? sobre esse assunto que a gente escreveu. Eu espero você lá amanhã cedo também. Você também é um artista e também precisa conhecer. Vamos lá, com certeza. Amanhã você acompanha na fanpage da 98FM, estaremos transmitindo ao vivo a pré-conferência e a gente vai trazer esse assunto para vocês também, passo a passo, o que está acontecendo por lá. 7h39 agora. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. 7h39, vamos para Arapungas. Ô, Rolândia, Andrew, fala para nós como é que está o caso lá da menina Duda. O pai está preso desde aquele dia que a polícia desconfiou. Foi lá, acabou pegando ele em flagrantes na casa. Ele confessou até o momento aí que pelo menos escondeu o corpo no fundo do quintal. Situações dúbias que ainda a polícia precisa explicar. A mãe dele, a avó dela, foi presa também já anteontem para ontem à noite. Preventivamente, 30 dias de prisão. Mas, com relação ao caso, investigações avançam para ver se há outros crimes aí envolvendo a família, o motivo disso tudo, que é onde vai estar isso aí. Mas a comunidade agora quer fazer um ato oficial também para lembrar desse momento triste que aconteceu por lá, né, Andrew? Isso mesmo, César. Os moradores de Rolândia que ficaram chocados, né, com esse triste fim da garota eduada, eles estão planejando realizar uma caminhada amanhã, a partir das 9 horas da manhã, em memória da menina Duda. A saída da caminhada, ela será na Praça Castelo Branco, indo até a Igreja Matriz São José, finalizando com a bênção de padres e pastores, e a organização pede para que todos compareçam vestidos de branco, simbolizando a paz. O desaparecimento de Eduarda ocorreu no dia 24 de abril, e após investigações, o corpo da jovem foi encontrado, enterrado na casa do próprio pai, no último domingo, dia 28. Tanto o pai quanto a avó, como você já citou, estão presos preventivamente e sob investigação. Sete e quarenta e um agora. Acerte o seu relógio aí, sete horas e quarenta e um minutos. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. Atenção você que tem nicho eletrônico aí, aquela TV velha que não funciona mais, aquele rádio velho, aquelas impressoras, enfim, tubo de computador, equipamentos eletrônicos, tá? Você precisa dispor disso tudo. Da última vez, o pessoal levou até máquinas de lavar aí, que não funcionam mais, enfim, material reciclado, menos pilha, tá? E baterias, e lâmpadas, né? Lâmpadas e baterias que não devem ser dispostas dessa forma. Amanhã nós teremos em Apucarani, região, uma coleta feita aí com uma parceria com a Persis, Telecom, lixo eletrônico, para salvar o planeta, para a gente fazer a nossa parte de dispor tudo isso aí. Então vai acontecer nos mesmos horários, em Apucarana, Rolândia e Ibiporã. Acabamos de falar de Rolândia, né? Então, amanhã, das 10 da manhã até as 4 da tarde, então teremos essa ação. Aqui em Apucarana vai acontecer ali na esquina da Pernambucanas, no centrão da cidade. É tradicional, o pessoal para ali o caminhão, faz e tem aquela barraca ali da Persis, o pessoal já fala com o pessoal lá, o Flávio, toda a equipe, eles vão estar fazendo essa coleta em Apucarana, Rolândia e Ibiporã, certo? Então, amanhã, o horário é o dia, o local para você fazer o descarte de lixo eletrônico. Das 10 da manhã até as 16 horas, até as 4 da tarde. Então você é convidado a desfazer-se daquele material que está aí, você não pode jogar no lixo comum, não vai colocar lá fora, enfim. Então é hora de você fazer essa cata, esse cata ainda hoje, e amanhã de manhã, por isso, desde as 10 às 4, aqui em Apucarana, repetindo Praça Rui Barbosa, na esquina da Pernambucanas, a coleta de lixo eletrônico, aí promovido pela Persis Telecom. Acesse o site da 98FM e confira todas as novidades. 98FM, apucarana.com.br Chegou a tão esperada promoção sorte premiada Cicred, uma festa de prêmios que faz a diferença. Com a promoção sorte premiada, você concorre a mais de 10 mil brindes. Para participar é fácil. Contratando produtos e serviços financeiros da agência do Cicred, você ganha raspinhas da sorte. Basta fazer um investimento, um seguro, um consórcio, contratar um crédito consignado, financiamento do seu veículo ou utilizar seu cartão que você recebe as raspinhas e ganha brindes na hora. E para você que ainda não é um associado Cicred, venha conhecer as vantagens de ser cliente associado da primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Quem abrir uma conta e associar-se também ganha. Visite a agência mais próxima de você e consulte o regulamento. Promoção sorte premiada Cicred. Gente que coopera créd. O Cúndor tem presentes para cada estilo de mãe. Para a mãe vaidosa. Para a mãe tecnológica. Para a mãe fashion. Para a mãe gourmet. Para a mãe festiva. Para a mãe esportista. Para a mãe intelectual. E para todas as mães, três palavras. Nós amamos vocês. Existem vários estilos de mães. O presente de todas elas está no Cúndor. Clientes do transporte coletivo de Apucarana. Não use dinheiro no ônibus. Utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Vem até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, Sala 4. Para mais informações ligue 3047-3177. Val, transporte de qualidade. Imagina poder comprar nas lojas M&M. De onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas M&M. Para ter o menor preço do Brasil. Na palma da mão. Baixe agora mesmo. E tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Na hora. Novo app Lojas M&M. Inovação e facilidade pra você. Rede Saúde. Rede Saúde. A Farmácia Saúde está com uma novidade. Rede de Farmácia Saúde. Sim, também cuidamos do seu animalzinho. Agora a Farmácia Saúde tem manipulação veterinária. Pra você cuidar de seus amiguinhos com a qualidade e a confiança que você já conhece. Pensou em medicamento veterinário? Pensou em Farmácia Saúde? Rede de Farmácia Saúde. O melhor preço é aqui. E aí Bom dia, cidade. Bom dia, cidade. Notícia Policial. 7h46. Já a gente vai falar sobre a reconstituição do crime contra o policial militar que aconteceu lá em Sarandi na última semana. A gente vai falar sobre esse assunto também. Vamos aqui pra Pucarana que chamou atenção na área do décimo batalhão, Cadu. Bem, tivemos um furto qualificado no Jardim Flamengo Zontem. Arrombaram ali uma Fiat Strada que estava estacionada em frente à residência da vítima e levaram alguns produtos que estavam no interior dessa Fiat Strada. Tivemos um caso de ameaça. O cidadão de 54 anos acabou sendo preso lá no distrito de São Domingos. Furto simples e a recuperação de um veículo na rua Osório Ribas de Paula. A vítima disse que estava trabalhando nas proximidades. Em determinado momento notou aí falta de seu capacete e a chave da moto. Uma Honda Falcon na cor preta, placa ANU 8521. Logo, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Ele informou que a motocicleta possui um dispositivo antifurto, que é o corta corrente. A polícia fez buscas e localizou a motocicleta abandonada na rua Najibidair sem os dois retrovisores. Uma testemunha viu o suspeito e disse que era um homem magro, pardo, usando blusa e boné preto, calça jeans escura. A motocicleta acabou sendo entregue ao proprietário no local. Importante esse negócio do corta corrente, né? Isso, é muito importante aí. É o que pode ter resolvido esse caso. A vítima aí tinha esse dispositivo na motocicleta, né? Assim como outras motos têm esse dispositivo, alguns veículos também utilizam desse dispositivo e também auxiliam, não só o trabalho da polícia, como facilita a vida também do proprietário. A gente teve aquele caso do acidente de trânsito lá no núcleo João Paulo, né? Onde tivemos uma pessoa que foi encaminhada ao hospital da Providência. Um carro bateu na traseira de outro que acabou se chocando contra um poste. Esse acidente aconteceu por volta das duas e vinte da tarde. A polícia militar foi acionada também para dar apoio. Tivemos um homem de vinte e um anos preso na Praça Rui Barbosa. Estava com a poção de drogas. Tivemos uma mulher de quarenta e um anos presa na rua Najib Dair por violação de domicílio, dano, resistência e desobediência. A polícia recebeu a informação de que uma mulher em um Fiat Palio de cor cinza em visível estado de embriaguez, às cinco e quarenta da tarde, teria entrado na garagem de um residencial ali na rua Najib Dair e jogado o veículo em cima do solicitante. Aí a polícia foi até o local e entrou em contato com a vítima. Inclusive, o síndico aí do prédio visualizou a mulher no referido veículo no estacionamento do prédio. Então aí a vítima confirmou a denúncia e relatou que tanto o veículo quanto a condutora não são do residencial e que ela não estava acompanhada de nenhum morador. Quando foi abordar o veículo e a condutora posteriormente, que acabou sendo identificada, ela estava completamente embriagada. Quando foi questionada sobre o que fazia no local, ela não soube responder. Ainda relatou o solicitante que quando abriu o portão para o morador entrar, a mesma entrou no local por conhecer os moradores sabendo que a mesma não seria um deles. Foi solicitada então que ela se retirasse. Momento em que ela, transtornada, desceu do veículo com uma garrafa de vinho, jogou o vinho aí na vítima diante da vontade e representação do solicitante. Foi dito a detida que a mesma serei conduzida a décima sétima para lavratura de termos circunstanciados. A mesma então desobedeceu a ordem policial e passou a resistir. Não queria entrar na viatura, foi dado voz de prisão por resistência e desobediência onde foi necessário o uso seletivo da força para colocá-la na viatura onde a mesma conseguiu danificar o amortecedor do camurão. Aquela parte ali da porta traseira do camurão. Não teve jeito, essa senhora embriagada foi parar na delegacia. Tivemos um dano na rua Emã Leutera, violência doméstica lá no Sumatra. Também tivemos aqui a prisão de um rapaz de 19 anos por furto qualificado na rua Talita Bresolim. Além ali de ele ter cometido um furto em um estabelecimento comercial, ele também foi encontrado com uma porção de drogas, foi parar na delegacia. Faltando dez minutos para as oito agora, o que você destaca ali por Arapongas, Wendrell? Ah, por Arapongas é tudo tranquilo, nada aconteceu de anormal, mas em Humuarama houve um caso de uma suspeita de um homem de 42 anos que acabou sendo suspeito de matar duas mulheres. Uma das vítimas foi reconhecida pelo sobrinho e estava localizada no Jardim Espanha. A vítima tinha 42 anos e, de acordo com testemunhas, o homem teve um relacionamento com a vítima. Já a outra mulher, que tinha 50 anos e também se relacionou com o mesmo suspeito de 42 anos, também foi encontrada morta. E após relatos, o suposto assassino confessou que se relacionou com ambas as mulheres e que consumia droga com as mesmas, mas não admitiu os crimes, os supostos assassinatos. Faltando nove minutos para as oito da manhã. Bom dia, Cidade. Notícia Regional. Vamos para o Vale do Ivaí, o Elton Johnson na ponta da linha com a gente. Bom dia, Jones. Alô, César, bom dia para você e aos amigos da 98FM. Bom dia, Cidade. Manhã de sexta, tempo nublado, viu, César? Aqui na região Vale do Ivaí, destaques que chamam atenção a partir de agora, ocorrências que foram registradas nas últimas 24 horas. Pode-se dizer que o setor aqui pela região foi bastante movimentado nas últimas horas. Tivemos casos de desentendimento, alguns acidentes de trânsito. Ontem, por exemplo, em Jardim de Alegre, teve uma batida entre um fusca e uma motocicleta que deixou o jovem ferido. Foi na Avenida Tancredo Neves. Um senhor estava trafegando com o fusca quando acabou atingindo o jovem em uma das esquinas, ali na saída para Ivaiporã. O rapaz, identificado como Jonathan Ediel Jr., ele sofreu alguns ferimentos, foi socorrido. Apesar do susto, não corre risco de perder a vida. Apenas ferimentos leves. Ontem, a polícia militar de Faxinal, equipe comandada pelo sargento Adame, soldado Magione Pavei, registraram uma ocorrência de tráfico de drogas. Eles já estavam recebendo algumas denúncias que, ali no bairro JK, na rua Cândido Bastiani, um indivíduo estaria cometendo um crime de tráfico. Ao chegar no local, identificou um jovem ali naquela região, de nome Jonathan. Ele é conhecido como apelido de Samurai. Com ele, a polícia localizou drogas e uma certa quantia em dinheiro. A situação foi apreendida e ele foi encaminhado para a delegacia, autuado por tráfico de drogas. Ele nega as acusações, mas segue a disposição da justiça. Ontem, também teve uma mulher que foi detida na cidade de Rosário do Ivaí, acusada também de promover tráfico de drogas. Segundo informações, ela foi identificada por Rosiane, aparecida de 33 anos de idade. Ela já vinha sendo investigada, observada pela equipe. E ontem, denúncias e levantamentos que já vinham sendo feitos, resultaram na abordagem de usuários. Em seguida, na prisão dessa mulher, da Rosiane, que foi encaminhada para a delegacia de Grandes Rios e segue agora a disposição da justiça. Ontem, teve alguns acidentes. Em Vaiporã, teve um Monza que bateu no veículo estacionado. O motorista fugiu do local e destruiu bastante um veículo Astra, que estava estacionado ali na cidade de Ivaiporã. Já em Lunardelli, teve uma mulher que acabou sendo atropelada por um mototaxista. A mulher, identificada como Cidália Aparecida dos Santos, sofreu ferimentos considerados graves, foi encaminhada ali para um hospital da cidade de Ivaiporã. Já o mototaxista, João Crispim Vilas Boas, ele seria ali da região de Lunardelli, ele sofreu ferimentos leves, também foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ontem à noite. Polícia Rodoviária do Portubá apura o que exatamente ocorreu. Ontem também, entre Novo Itacolomi e Borrazópolis, bem pertinho ali de Novo Itacolomi, César, teve um carro que pegou fogo. Uma caminhonete Ford Corrier da cidade de Arapongas acabou pegando fogo. O motorista seria de Jandaia. Ele perdeu o controle, bateu o veículo, apesar do susto ali apenas dando os materiais. E quando ele saiu do veículo, o veículo entrou em chamas, destruiu totalmente. O pessoal da prefeitura ali foi quem ajudou a apagar as chamas desse carro ontem, próxima a Novo Itacolomi, na PR-16070. Por sorte, ninguém ficou ferido. São as informações da região. Wellington Jones para 98FM. 5 para as 8, muito obrigado, Jones, pelas informações. Agora vamos para Sarandi, onde a Polícia Civil realizou ontem a reconstituição do crime que aí culminou com a morte do soldado da Polícia Militar, Julieles Nunes, de apenas 36 anos de idade. O crime aconteceu na semana passada, lá no conjunto Vale Azul, em Sarandi. O delegado Adriano Garcia conduziu a reconstituição ao lado de Débora dos Santos Alves, de 24 anos, apontada como isca, que levou a PM até o local do crime. Você que está nas redes sociais está vendo aí as imagens feitas aí pelo nosso amigo André Almenar. O procedimento policial serviu também para esclarecer algumas dúvidas sobre como o policial foi levado até o ponto onde foi executado. Michael Douglas Siqueira, de 20 anos, e Ezequias Melo Siqueira, de 18 anos, e outros presos por participação no crime não foram até a reconstituição por orientação dos advogados de defesa. Os três seguem presos e vão responder pelo crime de homicídio qualificado ou latrocínio, já que o celular do policial não foi encontrado. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Sarandir deram apoio à reconstituição. A polícia ainda não se pronunciou depois de novidades aí, com mais a concretização após a reconstituição que tem esse motivo. A imagem que vocês veem agora na foto é do soldado Julietes, da Polícia Militar. Tivemos um caso resolvido também pela Polícia Civil de Apucarana. O cidadão deu um golpe de 60 mil reais e acabou sendo preso. Bem longe daqui, hein, Cadu? Pois é, é aquele caso onde os elementos passaram por entregadores de flores e fizeram a família refém por horas ali na região do Osmar Guaraci um dos suspeitos de invadir a casa se passando por entregador de flores e levar 60 mil reais além do veículo acabou sendo preso em reserva pela equipe da 17ª Subdivisão e é um elemento conhecido inclusive do meio policial acabou sendo preso aí pela equipe de furtos e roupos da 17ª Subdivisão o delegado adjunto, doutor Marcos e tem no comando o doutor Gustavo Dante. A prisão aconteceu na zona rural de reserva que fica na região central do estado. Uma investigação inteligente competente da Polícia Civil apurou que a cidade da região era o esconderijo do suspeito que foi localizado e detido ontem. Só frisando aqui o assalto supostamente praticado por ele aconteceu no dia 25 de março de 2019 quando os meliantes se passaram por entregadores de flores e invadiram a casa ali na rua Jaroslau Maestrovics no Guaraci Freire e o doutor Gustavo Dante fala sobre a prisão desse elemento. Levaram um pontinho de dinheiro que seria 60 mil reais uma investigação da nossa equipe e hoje pela manhã a equipe se dirigiu até a cidade de reserva para cumprir o mandado de prisão. A partir do momento que ocorreu o roubo aqui em Apucarana a equipe já iniciou diligências nós representamos pela prisão preventiva desse indivíduo que foi preso agora na cidade de reserva e hoje a equipe foi lá e logrou o êxito em prender esse elemento envolvendo esse crime grave que é o crime de rua. 758 bom trabalho feito pela polícia civil de Apucarana tirando aí sujeitos suspeitos e maus elementos de circulação causando aí preocupação em segurança pública aqui para a nossa cidade. O caso está resolvido a princípio, né Cadu? A princípio está resolvido o rapaz que foi preso ele nega, né? Nega a participação aí só relembrando aí eles amarraram o filho aí da vítima, né? Até a chegada e foi rendida eles ficaram cerca de seis horas na casa utilizaram o revólver calibre 38 ainda levaram o veículo Fiat Palio da família que foi encontrada posteriormente na rodovia do Milho e levaram 60 mil reais em dinheiro a ação foi considerada ousada e covarde claro que o preso nega o envolvimento no crime e diz que vai provar a sua inocência já a investigação tem informações privilegiadas apontando evidências inclusive outros envolvidos que podem ser presos a qualquer momento sete cinquenta e nove agora bom a guarda municipal de Apucarana encontrou nessa madrugada aí um veículo que havia sido furtado em Apucarana ou pelo menos sabia estava abandonado esse carro um Fiat Uno abandonado na avenida Santa Catarina de frente ao número mil quinhentos quarento oito placas AGB dois três meia quatro aí de Apucarana a guarda municipal está com esse Fiat foi encaminhado obviamente a delegacia de polícia e aí a guarda mais investigações do caso Bom Dia Cidade Notícia do Esporte Patrocínio Expresso Paloma Excursões e Empório Estamp Bora saber o que chama atenção nessa sexta-feira aí Cadu bem ontem pelo campeonato brasileiro série B segunda rodada a gente teve Ponte Preta e Crisciuma ficaram no empate um a um a segunda rodada prossegue hoje com mais dois jogos às sete e quinze da noite em Londrina tem Londrina e Brasil de pelotas às nove e meia da noite tem Atlético Goianiense e Coritiba pelo campeonato brasileiro série A a gente teve ontem encerramento da segunda rodada com dois jogos Botafogo 3 Bahia 2 Santos 2 Fluminense 1 a próxima rodada da série A começa neste sábado aí amanhã claro a gente vai estar passando os jogos que vão estar acontecendo bem falando ainda de times da série A o Vasco fez contato com o Dunga mas o Dunga até agora não respondeu então o Vasco já estuda aí a possibilidade de buscar outros nomes pra tentar aí contratar como treinador o Vasco esperava uma resposta rápida do Dunga que até agora não respondeu então aí o Vasco ainda a procura de treinador no outro lado lá no Rio de Janeiro na Gávea o Flamengo não sabe se vai contar com a Bel Braga até a próxima fase da Libertadores existe um grupo pressionando o principal dirigente do Flamengo o presidente do Flamengo pra que o Abel seja demitido antes do jogo contra o Penharol o jogo contra o Penharol é na próxima quarta-feira a possibilidade de que o Abel seja demitido ainda nesse fim de semana no Flamengo então aí por hora o Abel continua no cargo e vai comandar o treino hoje no Ninho do Urubu porém dependendo do resultado aí da próxima rodada do Campeonato Brasileiro o Abel pode ser demitido e nem vai com a equipe pro Uruguai pra disputa aí do último jogo da primeira fase da Libertadores nomes já começam veicular na Gávea e um dos nomes que ganham força por lá é de Vanderlei Luxemburgo mais uma vez Vanderlei Luxemburgo começa a ter o nome ventilado lá na Gávea ele foi cogitado também no Vasco não deu certo no Vasco mas no Flamengo parece que pode dar certo então Vanderlei Luxemburgo pode estar aí se o Abel realmente for demitido Vanderlei Luxemburgo pode pintar lá na Gávea bom com a presença de 498 atletas sendo 278 mulheres 220 homens foi realizada na última quarta-feira no Barreira e 59 seguido por André João Siqueira e Matheus Matins Silva a Apucaranense nossa grande amiga doutora Rosiane Cristina Bolognese foi a campeã pelo NAIP feminino com tempo de 47 e 34 Keralem Caliço ficou em segundo lugar e também a Apucaranense Priscila Rodrigues da Luz foi a terceira colocada participaram da prova atletas de Apucarana Califórnia Marilândia do Sul Jandaia Cambé Astorga Terra Boa Cascavel Florestópolis Marumbi Rio Bom Novo Itacolomi Londrina Rolândia Sarandi Telemacoborba Lobato Marialva Maringá e Pomerode Santa Catarina de Maringá competiram seis equipes de corrida e já que a gente está falando em corrida estão abertas aí as inscrições para a prova pedestre da do Cicobi na cidade de Londrina inscrições abertas a prova vai estar acontecendo no dia 26 de maio são provas de 5, 10 e 21 km ou seja 21 km você que quer participar dessa prova pedestre da corrida Cicobi lá em Londrina dia 26 de maio o kit da corrida o kit atleta tem camiseta sacolinho squeeze aviseiro chip número do peito as inscrições você consegue fazer com desconto na loja Dias Couros até o dia 5 tá certo? portanto aí dia 5 é domingo então você tem até amanhã sábado dia 4 para fazer suas inscrições aí para a prova pedestre do Cicobi lá em Londrina essa prova pedestre que vai estar acontecendo dia 26 de maio na cidade de Londrina 8 e 4 agora em tempo vamos mostrar também que a gente vai ter nesse final de semana a realização da corrida aí da rede municipal de ensino de Apucarana a criançada vai estar mais uma vez se reunindo ali no Jardim Ponta Grossa isso acontece no domingo logo às 10 horas da manhã pelo menos pela previsão né Ender nós não teremos aí um domingo com calor logo cedo mas é claro né os pais já tomam aquele cuidado básico aí centenas de crianças são esperadas para a corrida que acontece a primeira etapa do circuito de corridas de rua das escolas municipais a competição portanto acontece lá em frente ao estádio ou melhor o Jardim Ponta Grossa a 98 também vai estar acompanhando contamos aí com a presença da população por lá para apoiar os meninos e meninas já sabe estão todos orientados aí pelas escolas também a fazerem da melhor maneira coordenados pela Josuela Pinheiro a Empório Estampe enlouqueceu e está com preços imperdíveis pode acreditar na Empório Estampe você encontra a malha poliéster fiado branca dezessete e noventa e nove o quilo preço válido para pagamento à vista e peça fechada e mais malha fio vinte e seis e moletom com preços abaixo do mercado passe hoje mesmo na Empório Estampe e confira rua Jornalista José Canella Balte trinta e um fone três um meia dois vinte e quatro zero zero compra em São Paulo é com a Expresso Paloma saída toda segunda terça, quarta e sexta-feira com ônibus semileito turismo serviço de escolta armada café da manhã sorteio de brindes e jantares e dia vinte e quatro de maio a Expresso Paloma leva você e sua família para a Aparecida do Norte viagem de bar de volta incluso café da manhã sorteio de brindes e lanche no ônibus se a viagem é a trabalho ou a passeio vá com a Expresso Paloma o ATS nove 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 dois cinco zero três zero oito viaje com conforto e segurança viaje com a Expresso Paloma bom dia citar temos que registrar um grave acidente que aconteceu ontem à tarde lá na rua Rio dos Patos nos fundos do do núcleo João Paulo um veículo Gol bateu na traseira de um escote e ainda bateu num poste ficou destruído esse escote realmente um estrago foi grande ali nesses carros com a batida o poste quebrou motorista de escote ficou preso às ferragens socorrido pelo corpo de bombeiros chegou rapidamente no local com o Ciate e caminhado ao hospital da Providência a rua foi interditada até o pessoal da Coppel fazer os reparos necessários né o motorista do Gol não sofreu ferimentos os dois carros sofreram grandes danos bem no mês do Maio Amarelo gente vamos tomar cuidado todo cuidado é pouco principalmente com a direção defensiva em segundo ponto tão importante quanto a questão da mecânica dos carros tá bom dia simbora Andrew bom trabalho pra você boa sexta-feira boa sexta-feira pra todos os ouvintes e pra todos nós bom trabalho Cadu valeu bom dia pra todo mundo aí a gente se fala de volta Anderson Santos já tem gente pedindo música para o Anderson aqui no Bom Dia 98 obrigado a todos vocês pela participação forte abraço a gente se fala amanhã se Deus quiser juízo tchau você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado das seis e cinquenta às oito horas